A Zipac tem uma série completa de produtos para cada tipo de demanda. Linha Inolock. Economia, praticidade e conveniência inigualáveis em todo o processo de adaptação, da sua embalagem ao maquinário. A forma mais simples, rápida e prática de inserir o zíper na sua embalagem. Essa solução aplica o zíper de forma transversal ao filme da embalagem. Ao utilizar um filme com o zíper pré-aplicado, você conta com uma flexibilidade de usar embalagens resseláveis em qualquer linha, sem capital adicional. Zíper de painel frontal pré-aplicado na bobina de filme. Não precisa de aplicador de zíper na máquina do cliente. Adequação rápida entre a embalagem sem zíper e com zíper e com poucas alterações na máquina. Opções de zíper hermético e perfil especial para pó. E abertura frontal painel frontal. Isso é Zipac, número 1 do mundo em soluções de embalagens resseláveis. Até a próxima! Obrigado.